Perrou apaixonado, que vivia só cantando Por causa de uma corrompina, acabou, acabou Perrou apaixonado, que vivia só cantando Por causa de uma corrompina, acabou chorando, acabou chorando A corrompina entrou no pute, que viveu, 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 viveu Dizendo que errou, que acentuou, passou, deixou o homem Perrou apaixonado, que vivia só cantando Por causa de uma corrompina, acabou, acabou, acabou Perrou apaixonado, que vivia só cantando Por causa de uma corrompina, acabou, acabou, acabou Perrou apaixonado, que vivia só cantando Por causa de uma corrompina, acabou Perrou apaixonado, que vivia só cantando Por causa de uma corrompina, acabou, acabou E se vier só cantando, por causa de uma coluna, menina, acabou chorando, acabou chorando. Se você fosse sincera, ó, 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 ó. Se você fosse sincera, ó, 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 ó Se você se sentar, agora, você já sabe o que era, agora, se você se sentar, agora, você já sabe o que era, agora, não, 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 não Meu tos, meu tos, foi a cadena que caiu no lugar Meu tos, meu tos, meu tos Negra mineira, ei meu amor Não fique triste, esqueci da produção Não fique triste, esqueci da produção Não fique triste, esqueci da produção Acertei Não fique triste, é dozeu Não fique triste, é dozeu Não fique triste, é dozeu Tomar comida que cara é aqui no gelo Vamos lá! Amém! Ai, eu fiz tudo pra você gostar de mim Tudo bem? Ah, meu bem, não faz assim com a vibra Você tem, você tem que imitar seu coração Ai, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faz assim com a vibra Você tem, você tem que imitar seu coração Essa história de gostar de alguém Ai, Maria, as pessoas têm Se me ajudasse em nosso Senhor Eu não gostaria do amor Se me ajudasse em nosso Senhor Eu gostaria do amor Ai, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faz assim com a vibra Você tem, você tem que imitar seu coração Eu gostaria do amor Ai, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faz assim com a vibra Você tem, você tem que imitar seu coração Você tem, você tem, você tem, você tem que imitar seu coração Você tem, 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 você tem que imitar seu coração Eu chego lá Eu chego lá Eu chego lá Eu chego lá Você tem, você tem, você tem, você tem, você tem, você tem que imitar seu coração Eu gostaria do amor 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 Amém